Me deixa dronar Eu sou o seu cabeceiro Travicei pra minha vida O amor do meu desejo Me trouxe de volta a vida Só vou deixar você chorar Lágrima de alegria Só vou deixar você chorar Lágrima de alegria Me deixa ser teu ar Que eu só me vou Te dar o céu Pra cor do teu ladrão Transformações Em teuações Desejo Mesmo em teuações Eu vou Pra ser um Travicei pra minha vida Só vou deixar você chorar Lágrima de alegria